A indicação, ela acontece por quê normalmente? Porque o tutor tá querendo dar aquela economizada no tratamento que já tá muito caro, não é? Ou naquele monte de tratamento que às vezes ele ainda tá pagando ali no cartão, ou que ele tirou de um dinheiro que ele não podia mexer e ele não sabe mais o que fazer. Então ele tenta dar aquela economizada pegando uma indicação de alguém que já passou por essa experiência e teve um resultado positivo. Porém, é muito mais fácil o processo intensificar. E se intensificar, você não vai saber o que fazer, meu doutor. Essa ideia de querer economizar pedindo indicação é algo comum de acontecer. Eu sei que isso é comum de acontecer, por quê? Eu sei como é oneroso estar fazendo diversas visitas com o veterinário. São exames, as consultas. Se você tá num clínico geral é um valor, se você tá no especialista é um valor dobrado, às vezes triplicado. Certa vez uma doutora me falou que passava, né, sob avaliação com uma dermatologista, que só a consulta era R$ 400. Dói no bolso, né? Dói bastante. É um desfalque grande. É um desfalque que você poderia tá pegando esse valor e investindo em uma coisa realmente eficiente pro teu animal se você soubesse analisar. Não pedindo indicação e orientação de outras pessoas. Então, essa ideia de querer economizar pedindo indicação, ela vai ser um teste que provavelmente vai te trazer uma consequência mais onerosa. Porque é muito mais fácil de dar errado. Você não vai saber o que fazer porque você não sabe analisar. Você não vai saber o que fazer porque não sabe a função daquele produto. Você não sabe o que fazer porque você não tem nem ideia do que tem na pele dele e pra que serve aquele shampoo. Você só sabe que aquele produto ali, que aquela ração, que aquele shampoo, que aquele hidratante, que aquele... Enfim, resolveu o caso de alguém. E essa é a única análise que você tem em mãos. E a partir de uma análise que você tem em mãos. E a nenhuma análise que você tem na pele de mãos. E a nossa irmã ele tem em mãos. E a tese de mesmas de maltratamento. E a minha família e a sua irmã íntario e a minha sociedade.